O Nicolás França ainda está repercutindo na vitória do Coritiba por 3 a 1 contra o Amazonas e a volta do Aleph Manga marcando o gol, hein, Nicolás? Bom dia! Muito bom dia, Osmar Antônio. Após algumas semanas atrás ter usado até palavras duras para falar sobre Aleph Manga no processo de recuperação, reintegração ao elenco Coxa Branca, o técnico Jorginho chegou a dizer que ele precisaria mostrar muito comprometimento, pedir desculpas para todos os jogadores antes de poder ser colocado em campo de fato. Mas agora se redeu a toda a comoção gerada pelo atleta, a expectativa de volta dele na torcida Coxa Branca, quando ele marca o gol contra o Amazonas, o Jorginho chegou a sair do banco de reservas também para abraçar o atleta, porém lembra que ainda está num processo de recuperação, não vai resolver de uma hora para outra todos os problemas da equipe. Quando a gente repreende, quando a gente tem uma palavra firme e dura, é porque a gente ama, no meu caso aqui eu amo o futebol e por isso eu amo o futebol do Manga, o jeito que ele joga, isso com certeza me alegra muito e eu estou muito feliz por ele, tive o prazer de sair do meu espaço ali, eu poderia ter tomado um cartão e fui até ali, os jogadores estavam junto com ele abraçando, porque foi um gol extremamente importante, a gente cedemos o 2x1 e nesse momento ali a gente conseguiu o 3x1 e com facilidade talvez de fazer o quarto ou o quinto. Então assim, dizer que eu fico muito feliz por ele, eu sei o quanto ele sofreu durante esse tempo todo, ele reconheceu o seu erro e o mais importante agora, a gente precisa recuperar esse tempo perdido e a gente sabe do potencial dele. Técnico Jorginho, lembrando que tem todo um processo pela frente a ser cumprido pelo jogador que vem recuperando a sua forma física, entrou, mostrou toda a sua estrela, marcando o gol do Curitiba, o terceiro na vitória sobre o Amazonas, mas não é de uma hora para outra, que vai recuperar aquele ritmo que tinha antes da punição, por causa do envolvimento com a quadrilha de fraudes em apostas esportivas. Por exemplo, para o próximo jogo contra o Vila Nova, sábado em Goiânia, um confronto direto de times que ainda sonham com o acesso, o Manga mais uma vez deve começar no banco de reservas e ficar como boa opção para a segunda etapa. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Lembrando, né, o Curitiba a partir de agora é erro zero. Ou seja, o Curitiba não poderá perder nenhum jogo mais, terá que ganhar todos os sete jogos se quiser aí sonhar com acesso para a elite do futebol brasileiro. Eu acho pouco provável, né? Eu acho, na verdade, bem improvável que o Curitiba consiga esse efeito de conquistar sete vitórias seguidas. Vamos aguardar. A torcida do Curitiba tem esperança. Tempo extra. Overecimento, Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato, embutidos e defumados. Perfugel, poços artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.